Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun Coro Neles, Coro Neles Escolta na rua de casa Escolta no baile, escolta na pracinha Atravessa o papo pro meu cara Tá de gracinha, tá de gracinha Vindouión com floresta de memel essentially a levar um coro dentro da favela Que cara mandado, que cara safado Que já tá pagando pra ver Outro dia falou pros amigos Que o sonho dele é pegar a Beyoncé Ele, 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 ele Ele quer pegar Ou ele quer caô Tô doida pra cobrar esse X9 do amor Ele quer pegar Ou ele quer caô Tô doida pra cobrar esse X9 do amor Coro nelas Coro nele Coro nele Escolta na rua de casa Escolta no baile, escolta na pracinha Atravessa o papo pro meu cara Tá de gracinha, tá de gracinha Vindo de flareja o meu mal Parece até um milão de novela Já te avisei, já te falei Vai levar um coro dentro da favela Que cara mandado, que cara safado Que já tá pagando pra ver Outro dia falou pros amigos Que o sonho dele é pegar pioncê Ele, 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 ele quer pegar Ou ele quer caô Tô doida pra cobrar esse de nove do amor Ele quer pegar Ou ele quer caô Tô doida pra cobrar esse de nove do amor Coro nelas Coro nele 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 Obrigado.